Coisas que acontecem na live do Negão Eu hein Tá saindo aí agora, gente? Nossa, caralho, tinha esquecido disso Tá saindo, gente? Não entendi nada agora, porque que não tava saindo Eu sempre vou olhar pra porta, não adianta, cara Não adianta, não adianta Todas as vezes eu vou olhar pra porta, não adianta Eu posso estar sozinho, mas eu vou olhar pra porta Não adianta, não adianta Todo mundo espera o momento certo pra soltar tudo de uma vez É desse jeito Por isso ali tem que cair de boca no peru de Natal Se quiser bancar um peruzão pra mim de Natal, ui, eu caio de boca, mano Exatamente, tem que ser um peruzaço, meu irmão Tem que ser um peru do tamanho do meu braço, tá ligado? Ai, papi, para! Klaus Ô, caraca, agora que eu vi Por que que não saiu o A ali, cara? Eu botei, eu escrevi Ó, tá vendo? O teclado já tá me trolando Aham A animação Animal-ção, seu animal Calma, cara Vou lá Vou e Xandinho Como vai? Minha amiga veio na minha casa querendo fazer pimba-pimba Aí fizemos anal para não engravidar Só que a va- Onda não limpou Ou seja Meu pau saiu cheio de besta É fora Obrigado por compartilhar uma coisa que ninguém tava afim de saber Cuidado pro Bilal não cair, hein? Essa, essa mescla, tá ligado? O que mandou cinco reais? Obrigado Manda mais Alexandre, você é homem? Eu acho que você não deve me conhecer para fazer essa pergunta É claro que eu sou É um... Nossa Ali, você gosta de cavalos? Eu gosto de cavalos, mas eu nunca montei no cavalo Eu tô com vontade, talvez, de montar no cavalo Na parte de cima, é claro Oi Ali pensou em fazer um canal de reaction no YouTube Não Não, não, não penso em fazer, não Isso é conteúdo De quem rouba conteúdo dos outros Isso não pode, é porque é errado Isso é um conteúdo Criminoso Ui E... É outro maluco Cueca Eu sou homem Estou de caldeia Caramba A live só tem macho, mano Só tem macho embaixo do outro macho E sim, de fato, tem macho embaixo do outro macho Porque se você for ver no chat Tipo, tem um macho falando agora E daqui a pouco vai ter outro macho embaixo desse macho que tá falando agora Aliás, daqui a pouco vai ter um outro macho que tá... Aí, ó, agora O André acabou de falar Que safado Aí vem o outro macho falando Tipo, já tem um macho embaixo do André Que tá embaixo do outro maluco ali Do X... Gadex... Do X... Lá... 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 Não sei nem como é que fala o nome Cara, vocês botam os nomes tão estranhos que eu vou te contar É um macho... Pô, mano, que susto É só o homem de ferro lá em cima, pô Qual é? Alexandre, você existe? Mano, não faz essa pergunta pra mim não, cara Mano, dessa vez eu não tô nem zoando, mano Não faz essa pergunta pra mim não, bicho Na moral, não faz essa pergunta não Pior que eu... Tipo, vocês tão pensando que eu tô zoando Mas eu não tô nem zoando Dessa vez eu tô falando sério, cara Sabe por quê? Cara, foi muito esquisito, mané Nossa, era na época que eu tava na merda Da Universal Aí, tipo, eu tinha uma câmera fartográfica E eu lembro que eu tirei uma foto selfie E aí, tipo, os amigos Eu tinha na época, tava aqui atrás de mim Junto com a minha esposa também E eu fui fazer aquela foto assim Que meu braço era o maior de todos, né Então eu botei assim e tal E tirei a foto Na hora que eu fui ver a foto na câmera Cara, uhu Só de falar eu fico meio arrepiado Na moral Cara, só tinha eu na foto E, tipo, ao redor da foto tava tudo escuro E só eu apareci na foto Uhu Cruzes Aí eu fiquei me perguntando Eu existo? Ou será que eu estou num vácuo sozinho Num espaço? Eu sou imortal? Será que eu sou uma pessoa Que criou dentro da minha mente Tudo o que existe no universo Pra poder conseguir Conviver com A minha própria existência? Nossa Caraca, meu Deus do céu Me deu uma crise existencial agora Que eu vou te contar Nossa, para Parou 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 Porque senão eu que vou me perguntar Se vocês existem Isso daqui existe? Pera aí Eu acho que existe Tá muito grosso, mano Ui Eu não tô zoando não Tô falando sério Cara, foi uma coisa assustadora, mano Tinha umas Dez pessoas Aquela foto Estilo foto, né? Que a gente faz selfie e tal Aí fica as pessoas atrás de você Eu fiquei um pouquinho mais à frente Eu tirei a foto E só saiu eu Na foto E ao redor tudo escuro Literalmente parecia que eu tava Sei lá Dentro de um buraco negro, meu irmão Tava só eu na foto E iluminado Só eu Eu falei, cara A minha esposa até me zoa Até hoje Com isso, tá ligado? Parece que eu não existo Quer dizer Que eu existo E tudo ao meu redor não existe Fui criação Da minha mente Tá ligado? Se bem que Pô, se for criação da minha mente Eu sou muito inteligente, né? Cacima Então será que é por isso que Todo dia quando eu me olho no espelho Eu me vejo mais bonito? Porque é um sonho Na verdade Não é a realidade O que tá acontecendo Porque a realidade Na verdade Eu sou feio para um caramba Mas, enfim É incrível Quando eu me olho no espelho Todos os dias Eu tô muito mais gostoso E eu quero me pegar toda hora É, isso explicaria muita coisa Agora que eu falei isso aqui Eu lembrei que antigamente A primeira vez Que eu falei com o Fabrício Lá no grupo Eu ouvi a voz dele Eu achava que ele era O maluco do Tu é gay, mano A voz dele na época Era parecidona Com a voz do maluco Do tu é gay Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Mano, pare Mano Tu tá ficando doido? Não curto gay não, mano Isso só porque Eu tava testando ele Bom, é isso, gente Cheiro de pica De saco de macho Caraca, acabou saindo de novo aqui, mano Como é que faz o... Cheiro de pica De saco de macho Cheiro de pica Cheiro de pica Cheiro de pica Cheiro de pica De saco de macho Ai, que delícia Ai Agora, qual é a pergunta que o maluco fez? Que a dor engolir Os haters de críticos Sem dor Nem piedade O tubarão do ódio Não vai retorar Eu vou nadar por dramarém Até chegar lá As palavras ruins Se eu for ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar